Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui com mais um vídeo para o canal. Eu sei que eu estou um pouco desaparecida, um pouco sumida, mas é mais por conta das responsabilidades aqui também, a correria com o curso, tá? Mas aqui estou eu de volta, pessoal. No vídeo de hoje eu vou trazer para você, vem trazer uma novidade, tá? Que eu acho que é muito importante vocês saberem. Quem aqui não gosta de sapo, ou não gosta de perereca, ou tem aquela mania chata de ver um sapo e falar joga sal em cima? Meu, isso é ridículo, porque os anfíbios, eles têm uma importância muito grande na natureza para a gente como controladores de pragas, de mosquitos, de moscas, entre outros, tá bom? E hoje eu vim trazer a história para vocês dessas coisinhas fofas aqui, ó, dessa pererequinha, tá? Como que aconteceu, gente? Eu já estava preparada para dormir e a minha gata, a Rin, quem não sabe a história dela, ou até mesmo da castração dela, eu estarei deixando o card aqui em cima para vocês estarem vendo o vídeo, tá bom? Quem é a Rin? Bom, ela é bem espuleta e tudo mais, então ela estava brincando no tapete do quarto com alguma coisa e eu só estava escutando uns barulhinhos estranhos. Quando eu levantei e acendi a luz para ver, essa pererequinha, ela tinha entrado dentro do quarto e a Rin estava brincando com ela e tinha dado uma chuva muito forte, gente, tinha chovido muito aqui. Como o bairro da minha casa é serra, então depois de um tempo de chuva muito longo, começam a aparecer muitos bichinhos e eu peguei essa pererequinha e coloquei dentro do aquário para soltar no outro dia. Porém, tinha outra na cozinha. No momento que eu peguei um aquário de cima do armário para colocar dentro, a outra pulou no meu pé. Aí foi que eu peguei as duas e coloquei dentro do aquário e pensei, falei, vou tentar criar. E já tem uma semana que está comigo já, eu fiz um terrarinho com terra e eu vou estar deixando daqui a pouquinho aqui no final para vocês verem. E eu vou falar um pouco sobre essa perereca. Ela é chamada também como perereca Alcatraz, que ela só é encontrada, a maioria das vezes, em grande quantidade, na ilha de Alcatraz, que é no estado norte do estado de São Paulo, 35 quilômetros mais ou menos de São Sebastião. Então, assim, essa ilha é uma coisa assim. Eu vou estar corrigindo aqui em cima depois. Então, gente, essas pererecas, infelizmente, dentro da nossa região assim, sem ser dentro da ilha, elas são ameaçadas de extinção, devido a muitas queimadas, incêndios, desmatamento. Então, elas são extintas. Então, eu achei muito interessante eu ter essas duas, né, ser graciada com essas duas, porque é um casalzinho. Geralmente, a fêmea, elas atingem até 28 milímetros. Elas são maiores do que os machos. E na época de reprodução, elas que escolhem os seus parceiros. É, são exigentes, né? Nós, como mulheres, quem não somos. Então, pessoal, então, uma dica que eu vou dar pra vocês, sempre que vocês verem esses bichinhos que entrarem dentro da sua casa, não importa se você tiver nojo, se você tiver medo, não mate. Se você tiver nojo, pega num papel, numa pazinha, coloca pra fora de casa. Se você tem medo, pede pra outra pessoa pegar, mas não matem, não matem mesmo, porque os anfíbios, eles vieram de muitos e muitos anos atrás, devido a muitas e muitas mutações genéticas. Então, assim, soltem, preservem, cuidem, porque eles têm um importante papel na natureza, até mesmo pra benefícios de nós mesmos, não só pra alimentação deles. Então, ó, como vocês podem ver, ela é bem dócil. Olha que bonitinha. Eu tentei alimentar elas com tenebrio, mas, infelizmente, não estão se alimentando. Eu vou tentar fazer uma alimentação novamente com algum tipo de bicho diferente. E, se elas não se alimentarem, infelizmente, eu vou ter que soltar, porque eu não quero que elas morrem. Então, antes elas lá fora, do que elas morrer comigo, que é algo que eu não me perdoaria jamais. Então, assim, gente, a época de reprodução delas ocorre entre abril e outubro, entre outubro e abril, aonde as fêmeas escolhem os seus parceiros e a postura dos ovos é feita através das bromélias. Eu vou deixar a foto aqui em cima. Dentro da bromélia junta água. Então, é onde ocorre o abraço noticial, depois da escolha do macho. Ela faz a desova e o macho fertiliza com os espermatozóides. E é ali que os girinos nascem e crescem até se desenvolverem outras pererequinhas. Então, gente, é isso. Elas são animais meio terrestres, meio aquáticos, porque elas gostam tanto do terrestre, né, quanto da parte aquática. Então, elas têm que estar sempre em locais úmidos, por conta que a respiração, a hidratação, toda a umidade dela é feita pela pele. Então, elas não bebem água. Isso é uma curiosidade delas muito interessante. Elas não bebem água. Para quem quer criar, para quem quer ter, o que eu oriento? Tem uma casinha assim. Ó. Tá vendo? Eu coloquei terra de jardinagem embaixo, cascas de pino em cima. Vou estar mostrando uma outra imagem melhor para vocês verem. E um copinho plástico com água. E na água eu estou pingando... Amor, pega para mim lá na cozinha, um negocinho amarelo de anticloro. E na água eu estou pingando esse cloromania, anticloro instantâneo. Tá vendo? Porque o cloro da água, como elas absorvem tudo que é da água, se elas absorvem cloro, pode acabar danificando, queimando a pele delas e elas vindo a óbito. Então, ela... Eu pingo duas gotinhas, né? Do... Isso daqui, um pouquinho do potinho. E elas ficam. Tem outras, são duas, tá? Essa daqui é a que mais fica quietinha na minha mão. Fica. Como vocês podem ver, estou fazendo o vídeo todo e em nenhum momento ela pulou. Eu acho que é também por conta do costume, né? Eu que estou sempre manuseando, eu que estou sempre mexendo. Então, elas acabam acostumando. Porém, tem o fato da alimentação. Que nem eu falei antes, se elas não se alimentarem, eu infelizmente terei que soltá-las. Porém, eu vou dar mais um tempo aqui. Elas, por enquanto, estão, aparentemente, bem, muito bem. É... E vamos ver o que é que vai dar. Mas é isso, gente. É um vídeo simples, um vídeo curtinho. Peço desculpas por eu ter sumido. Mas, logo, logo, eu estarei de volta a todo vapor para trazer mais conteúdos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não é inscrito no canal, inscreva-se, deixem seu like. Ativem o sininho. E, claro, compartilhem para ajudar a continuar o canal a crescer, tá? E não se esqueçam. Preservem, tá? Preservem, nós já temos animais demais em extinção, para a gente ter coragem de acabar com um lixinho desse. E tudo isso é por falhas dos próprios seres humanos, de nós mesmos. Então, preservem, tá bom? Pessoal, desejo a todos uma ótima semana, um excelente dia. E tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí